Bom dia, como você está hoje? Mais uma semana já está começando, onde você tem a oportunidade de começar essa semana dizendo, Deus, mude a minha vida. Eu acredito, Senhor, no Teu poder. Eu creio no sobrenatural, transforma a minha história, restaura os meus sonhos, conserta os meus muros, abre, Senhor, o meu coração para ouvir a Tua voz. Diga para Ele, eu preciso de Ti. Tu és a minha força, a minha herança, todos os cuidados da minha vida estão em Tuas mãos. Diga, Senhor, quebra o meu eu, me refaz de novo, que a minha estrutura seja completamente formada em Ti, pois eu preciso da Tua paz e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça de fazer o seu voto pela agência do Banco Santander, 0108, conta 13007019, disto 4, CNPJ 40358, 687, 1000 ao contrário 56. Nós vamos subir ao monte dia 14, apresentar os teus votos, pedidos de oração. E parte do valor dos votos será direcionado à compra de uma quantidade de cestas básicas para ser doadas. E nós já ajudamos a nossa irmã na construção da sua casa. Em breve o vídeo será postado para você. Deus te abençoe. Estamos orando pela sua vida. Continuando a nossa campanha de 70 dias de adoração, que eu espero que você esteja gostando e sendo aperfeiçoado no Senhor, livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11, diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você sabe quem você é? Você sabe quem eu sou? Nós somos filhos carentes de um pai. Sabe, a pior coisa do mundo é crescer em um lar de pais separados. Parece que a gente perde a estrutura. É como se a gente não tivesse com quem contar, ficasse completamente sem proteção. A mesma coisa acontece quando nós rompemos a nossa aliança de família com Deus. Essa aliança de família foi criada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus derramado pela nossa vida, mas quando nós pecamos, desobedecemos a Deus, a aliança é rompida. E parece que é como se a gente ficasse sem pai, não porque ele não nos olha mais, mas porque a gente tem vergonha de chegar perto dele. E nós somos tão carentes desse pai, que olha para nós e diz, parabéns filho, estou orgulhoso de você. Vai filho, não desiste, você vai conseguir. O pai e a mãe, eles têm um poder grande de influência sobre os filhos. E mesmo quando o filho é fraco e os pais continuam dizendo, filho, a gente acredita em você, você vai se formar, você vai ser bem sucedido, vai dar tudo certo, o filho acredita naquelas palavras. Sabe, o pai está dizendo para nós essa manhã, eu recebi você como filho. Mesmo quando você foi embora dos meus braços, de perto de mim, saiu da minha presença, eu ainda recebi você como filho. E no momento que você diz, pai, eu me arrependo dos meus erros, eu estou aqui, quero voltar para debaixo dos teus braços. Eu continuo, filho, com o meu coração que te ama tanto, aberto para ti, dizendo, vem filho, do jeito que você está, eu te recebo. A gente tem medo de Deus não nos amar quando nós erramos. Mas eu estou aqui essa manhã como boca de Deus para dizer para mim e para você que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porém, quando nós nos arrependemos, seus braços estão abertos, dizendo para nós, mesmo ferido, cansado, sujo, sem esperança, sem fé, corra para mim, eu tenho abrigo para você. E aí, quando nós chegamos perto dele, sabe o que nós somos? Nós somos famintos de pão. A maior fome do homem não é de feijão e arroz. Todo homem tem um vazio dentro de si, que só é preenchido com a presença de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Sabe, esse pão que nos alimenta é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus que penetra os nossos ossos e medula e nos faz entender que mesmo a gente sendo desobediente, somos amados. E Ele nos alimenta com esse pão da vida, todos os momentos que nós buscamos a presença dEle. E Deus está perguntando para nós essa manhã, você tem fome? Inclina-te perante mim. Inclina o teu coração, dobra a tua alma diante de mim. E eu te alimentarei com o pão, que você nunca mais terá fome. E eu te darei a água, que você nunca mais terá sede. Aquele que tem fome e sede, venha e beba de graça, comando pão e beba da água da vida. Jesus, Ele não rejeita a mim e a você. Sabe por quê? Mesmo quando nós corremos para o braço do Pai, comemos do pão, somos carentes de graça. Mas a graça de Deus está sobre mim, está sobre você. Todos nós temos cometido erros e a gente continua cometendo. A linha que separa os melhores de nós dos piores é bem fina. Mas, Paulo vai dizer que nós, pela vida do Senhor, todo joelho se dobrará a Ele e toda língua o confessará. Independente de quem nós somos, do que temos, do que representamos, precisamos nos dobrar a Deus. E a graça dEle será derramada e manifestada sobre a nossa vida. Sabe, na oração do Pai Nosso. Jesus, Ele vai orar com os seus discípulos e numa parte vai dizer, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Posso te falar uma coisa? Ninguém é tentado por Deus. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se Deus não nos tenta, então por que orar? Não nos induzas à tentação. Estas palavras, elas são sofisticadas. Porque, na verdade, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine um pai e um filho caminhando por uma rua gelada. O pai adverte o filho a ser cuidadoso. Mas o menino está atraído demais para diminuir a velocidade. E ele chega até um pedaço do gelo, escorrega, cai, arrebenta sua cara. O pai se aproxima, o ajuda a ficar de pé de novo. O menino pede desculpa por não ter prestado atenção na advertência do pai. E, segurando firme a grande mão do pai, ele pede. Guarda-me de novos trechos escorregadios. Não me deixe cair novamente. E sempre disposto a ajudar o filho, o pai diz, no livro de provérbios, A frase, não nos deixes cair em tentação, significa Não me deixe errar de novo. Não me deixe vacilar de novo. Sabe quando a gente coloca o aba? O pai, aba, pai, cuida de mim, pai, me protege, pai. A grande mão protetora, aonde nós procuramos aconchego quando precisamos de um pai, na nossa carência. O pão que nos alimenta quando nós temos fome. E a graça que é derramada sobre nós todos os dias está ao nosso encontro, nos ajudando, nos sustentando, em todo o tempo. A gente não está ileso do erro. Mas quando cairmos uma vez, teremos a oportunidade de dizer, Pai, segura na minha mão e não me deixa cair de novo. E aí a gente entra no livro de provérbios que diz que os passos de um homem bom, quando a Bíblia fala homem, são pessoas boas. Elas são confirmadas por Deus. Posso te falar uma coisa? Você pode escorregar e cair, mas o Senhor vai te levantar. E Ele vai confirmar os teus passos na terra. E quem apostava que você vivesse prostrado, vai ver você de pé, declarando que o Senhor é Deus da sua vida. Hoje é um dia especial. O dia que fez o Senhor para te mostrar que mesmo prostrado, você pode se levantar e começar de novo. Nada está perdido para você. Ainda tem esperança. E enquanto você canta comigo, adorado, 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 é o Senhor dos exércitos. Enquanto você adora, o mal não vai vencer você. Você não cairá de novo. E os teus olhos estarão abertos e bem aguçados para o que Deus tem para a sua vida. Eu espero que nessa campanha, Deus te faça refletir sobre quem você é. Filho, não escravo. Herdeiro, não abandonado. Deus tem grandes e bons planos para você. Aproveite a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. A porta da graça que ainda está aberta. Aline-se com Deus e viva o melhor que Ele tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Acredite em ti Acredite em ti A vitória eu dei Acredite em ti O melhor pra ti Deus tem Acredite em ti Nem tudo se perdeu Você precisa entender Que Deus trabalha por você Amém. Amém. Obrigado.